Bora para mais um vídeo de agenda aqui no YouTube do ComprecarTV, pessoal, vídeo de agenda um pouquinho atrasado, esses dias tem sido muito tumultuados aí para a gente, em matéria de carro, gravação, eventos, a gente até acabou pulando aí alguns carros, que eu vou falar aqui para vocês, mas não deu tempo da gente fazer vídeo de agenda. Pois bem, a gente está aqui com quatro carros na garagem, vocês estão vendo duas picapes médias aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Vou começar lá da ponta, por quê? Estamos ainda aqui com o Hora 03 na versão Skin, esse carro aqui está passando pelo nosso teste de longa duração, que a gente fica aí um período maior com o carro para produzir diferentes matérias. Então aqui no Hora Skin, a gente vai ter uma matéria, por exemplo, totalmente dedicada para a questão de carregamento, como é que funciona essa questão de carregamento desse carro aqui, várias soluções de carregamento, inclusive carregador portátil, vou mostrar aí para vocês o Vimob Easy, que a gente recebeu recentemente da WEG. Vai ter uma outra matéria sobre autonomia e desempenho, como é que fica a autonomia real desse carro. Uma outra, só para falar de sistemas de assistência à condução, como é que funciona, tem muita gente que tem dúvida em relação a isso. Tem mais uma outra matéria legal desse carro aqui, sobre pós-venda. O pessoal fica muito preocupado com a questão de fornecimento de peças, e olha, tem coisa muito legal para a gente contar aqui desse carro, numa matéria totalmente dedicada a essa questão de pós-venda da GWM. E outras coisas mais que a gente vai fazer. Portanto, você ainda quer saber alguma coisa sobre o Hora 03 Skin, a versão de entrada aí do 100% elétrico da GWM no mercado brasileiro, você tem chance de mandar a sua pergunta, porque a gente ainda está em processo de gravação aqui com esse carro. Outro modelo que a gente tem aqui, também 100% elétrico, BYD Seal, modelo que já passou aí pelo canal uma outra vez, na oportunidade de lançamento, agora a gente está fazendo uma matéria um pouquinho mais compreensiva com ele. BYD Seal tem coisas bem interessantes, então ele é um modelo aqui que tem aí esse perfil de sedã, apesar da BYD chamar esse carro de Sport Coupé, mas na prática ele é um sedã. E pelos nossos padrões brasileiros, ele é um sedã grande, porque ele tem um entre-eixos de 2,92 m, sendo que um sedã médio no mercado brasileiro tem entre-eixos de 2,70 m. Mas coisas legais desse carro, tração integral, com mais de 500 cavalos de potência, mais de 60 kg de torque, 0 a 100 e na casa de 3,8 segundos. Esse carro também é conectado, tem o My BYD, então a gente está fazendo uma matéria sobre as coisas mais legais desse carro, dando esses destaques para vocês. Tem mais uma, atualização, né? Sabe que esse carro aqui pode ser atualizado na concessionária ou de forma remota. Você sabe como é que essa atualização funciona? Pois bem, nós vamos explicar isso para vocês. Portanto, se quer saber também mais alguma coisa a respeito do BYD ou a chance de mandar e perguntar, é agora para a gente poder também colocar nessa matéria aqui, convencional, mas focando pontos principais. E aí, a gente chega aqui nas duas picapes médias. Vocês devem estar pensando, ah, vai ter comparativo no YouTube do ComprecarTV. Então, antes da gente falar sobre isso, aqui nós temos a S10 topo de linha na versão High Country 2025. Então, a S10 que recentemente passou aí por uma atualização, ganhou mais tecnologia, ganhou alguns refinamentos, continua sendo aquela picape que a gente já conhecia, mas várias coisas aqui foram melhoradas. Tivemos um vídeo no canal aí do lançamento inicial dessa picape, mas agora ela veio aqui para a matéria de avaliação normal que nós normalmente fazemos. Outra picape que nós temos aqui é a Fiat Titano. Também estive no lançamento dela, fizemos aí uma matéria muito legal com os executivos da marca, com a engenharia, um teste rápido, um 4x4. E aqui nós temos a Titano na versão topo de linha, versão Ranch. Aí vocês devem estar pensando, bom, duas picapes médias nas versões topo de linha, então vai rolar comparativo. Só que aí tem um detalhe, pessoal. Minha ideia não é fazer comparativo dessas duas picapes, é fazer matérias independentes. Por quê? Quando a Fiat lançou a Titano, ela fez toda a força do mundo em dizer, nós estamos lançando uma picape não necessariamente para concorrer com as tradicionais do mercado. Então a ideia da Fiat qual que era? Lançar a Titano, aqui por exemplo nessa versão que é topo de linha, mas para concorrer com as intermediárias das outras. Qual que foi a pegada da Fiat? Custo-benefício. Então, por que eu não penso em fazer esse comparativo? Entre essas duas picapes aqui, tem uma diferença de R$ 60 mil, então a Fiat é R$ 60 mil mais barata do que a S10 High Country. E essa diferença não é só de preço, existe muita diferença técnica entre elas. Então vamos lá, vou citar algumas coisas aqui. Aqui nós temos um motor 4 cilindros, turbo diesel, 2.2 litros. E aqui, o motor 4 cilindros, turbo diesel, 2.8 litros. E aí começam algumas diferenças gritantes entre uma picape e a outra. Vamos começar falando aí da questão de potência. Por quê? A picape da Fiat, a gente está falando aí de uma potência de 180 cavalos com 40 quilos de torque. Já a da Chevrolet, são 207 cavalos com 52 quilos de torque. Viu que degrau grande de potência que a gente tem entre as duas? Tem mais coisa. Aqui é um câmbio automático de 6 marchas. Aqui é um câmbio automático de 8 marchas. A S10 tem sistema de assistência à condução, câmera ali no para-brisa, com algumas assistências à condução. A Fiat não tem nenhuma assistência à condução. E não para por aí. A S10 é uma picape conectada, ela tem sistema on-star, enquanto a Fiat não é uma picape conectada. O que elas têm em comum? O fato delas serem picapes médias, turbodiesel com tração 4x4 e reduzida. E parou por aí. O resto elas são bem diferentes. Então, até por esse degrau de 60 mil reais, a ideia não é fazer o comparativo. São matérias independentes. Mas, já escutaram aquela história? A voz do povo é a voz de Deus? Então, eu quero saber de vocês, internautas do YouTube do ComprecarTV. Vocês acham que vale a pena fazer um comparativo? Já sabendo que as picapes têm 60 mil reais de diferença entre uma e outra, e que elas não são necessariamente concorrentes por conta do posicionamento que a Fiat deu à Titano? Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que cabe ou não um comparativo entre as duas? Afinal, as duas estão aqui, estão juntas. Vamos ver o que os nossos internautas acham. A ideia é fazer matérias separadas. E claro, mandem suas perguntas, o que vocês querem saber aqui das duas picapes. Mas se muita gente disser que quer ver o comparativo mesmo com a diferença de preço, a gente faz o comparativo citando a diferença de preço. Portanto, Fiat Titano na versão Ranch, topo de linha. Chevrolet S10 na versão High Country, topo de linha. BYD Seal, numa avaliação um pouquinho mais detalhada para falar dos pontos de destaque desse carro e até mesmo pontos de melhoria. Coisas aqui que a BYD podia pensar para deixar esse carro um pouco melhor. E olha, não é mudar o projeto não, fazer porque nos ajuste, a gente vai contar sobre isso. E por fim, aqui o nosso Hora 03 Skin no nosso teste de longa duração. Lembra que eu falei que eu ia falar de outros carros? Pessoal, eu devia ter feito vídeo de agenda, mas não deu tempo. Acreditem, não deu tempo. Foi muito corrido. A gente tem também aí uma matéria que a gente gravou fazendo um comparativo entre Fiat Strada e Duster Orochi. Exatamente. As duas picapes custam exatamente a mesma coisa, apesar de serem de categorias diferentes. Fizemos um comparativo. Também temos uma matéria aí do Compass Blackhawk. A versão nova aí do Compass, com aquele motor Hurricane, bastante potente, 272 cavalos de potência. Tem uma outra matéria também com o Toyota RAV4 híbrido plug-in. O primeiro híbrido plug-in da Toyota no mercado brasileiro, entre outras matérias, que nós estamos publicando aí no canal ao longo do tempo. Portanto, continuamos aí com a nossa pegada de praticamente soltar um vídeo por dia. nosso vídeo de agenda aí para vocês poderem fazer as interações. Eu, Jorge Augusto e toda a equipe do Comprecar TV ficamos aguardando aí as suas opiniões, informações, sugestões, porque todo esse trabalho a gente tem por um único objetivo, levar a melhor informação automotiva do mercado brasileiro para vocês.